Nós vamos às ruas de São Paulo, porque a Beatriz Manfredini vai trazer informações a atualizar, inclusive, a questão da vacina. Então, a Prefeitura de São Paulo espera, então, fazer o reforço para quem já tomou a primeira, a segunda dose. É isso, Beatriz Manfredini. Muito bom dia. É isso, Marcelo. Bom dia para você, para todos que acompanham o Jornal da Manhã, segunda edição. A Prefeitura de São Paulo quer seguir, vai seguir, aliás, as orientações do Ministério da Saúde. Ontem, o Ministério da Saúde mudou o tempo de intervalo entre terceira, ou melhor, entre segunda e terceira dose. Antes, o intervalo era de seis meses, agora passa a ser de cinco meses. E também autorizou essa dose de reforço para todos os adultos, ou seja, todas as pessoas acima de 18 anos. A Prefeitura de São Paulo, então, no mesmo dia, já se sinalizou que vai fazer isso, que vai aplicar essas modificações a partir de amanhã, quinta-feira. Mas aí decidiu fazer um escalonamento para evitar grandes aglomerações, grandes transtornos nos postos de saúde. Então, como vai acontecer a partir de amanhã aqui na cidade de São Paulo? A Prefeitura vai chamar, a partir de amanhã, os adultos acima de 18 anos que tenham tomado a segunda dose até o dia 27 de abril. Poderão, então, tomar aí a dose extra, a dose de reforço nesta quinta-feira. Na sexta-feira, outro grupo é chamado, os adultos que tomaram a segunda dose até o dia 17 de junho. No total, esses grupos, a expectativa da Prefeitura é que 800 mil pessoas compareçam, então, nesses dois grupos para tomar essa dose extra, essa dose de reforço. Eu conversei pela manhã com o secretário municipal de saúde, Edson Aparecido, e ele me disse que essas pessoas serão imunizadas com essa dose extra com a vacina da Pfizer, que corresponde, atualmente, a 95% do quantitativo de vacinas que a gente tem aqui na capital paulista. E depois, é claro, a Prefeitura vai ampliando para os outros grupos, conforme for dando cinco meses que as pessoas tomaram a sua segunda dose, para poder completar, então, com a dose de reforço com a terceira. Uma outra mudança do Ministério da Saúde, que foi anunciada ontem, é referente à vacina da Janssen, né? A vacina da Janssen era, originalmente, de dose única, a partir de agora isso muda, as pessoas também vão precisar tomar uma segunda dose da vacina da Janssen, dois meses depois da primeira, e aí, sim, cinco meses depois da segunda dose da Janssen, tomam também o reforço. Que a Prefeitura de São Paulo e o Estado de São Paulo disseram sobre isso, que eles não têm estoque da vacina da Janssen neste momento aqui, para começar já a aplicar essa segunda dose. E a Prefeitura, o secretário Edson Aparecido, até me disse que tem uma pequena quantidade aqui na cidade, mas é uma quantidade que está reservada para a população em situação de rua. Portanto, tanto a Prefeitura de São Paulo quanto o Estado de São Paulo vão esperar o envio de mais doses da Janssen pelo Ministério da Saúde, que já prometeu fazer isso a partir de sexta-feira. Depois desse envio, então, a Prefeitura e o Estado também divulgam um calendário para quem precisa tomar essa segunda dose de imunizante da Janssen. Marcelo.